Fala rapaziada da Matilha, Monte do Soares, Jorginho e Itavinho, deficiente, estão na área, simbora para mais um vídeo, chega logo metralhando o seu like, para você não deixar daquela moral para a gente, para agora, aperta aquela mãozinha com joinha, oi! Vem Bento, vem! Vem Bento, vem! Vem Bento, vem Bento! Rapaz, ele tem oito ou nove meses, vou botar. Vem Bento, vem! 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 Vem, vem! Vem Bento, vem! Vem Bento, foi perto agora não, tem que ficar assustado. Vem Bento, vem! Vem Bento, vem! Senão não vai querer voltar já Tamanho de gigante, rapaziada Olha o tamanho O que foi, Bento? O que foi, Bento? Tá com ele nove, oito meses Tá doido O que foi, Bento? O tamanho da pata dele, Cuervo Solta ele aqui? Vem, Bento, vem Vem, filho, vem Vem, Bento, vem Ui, que foi, Bento? Chuta a bola aí, tá vindo pra ele Cara, é um cavalo, hein Um cavalo, rapaz Aí, Bento, Bento Aqui, Bento Joga, joga pra lá pro canto do muro lá Joga pra lá Tamanho de gigante, rapaziada Você que gosta de cachorro grande Bobão, bobão, bobão ainda, tá? Blackzão, merda Com heterocromia Brutus O pai é budoga americano Puro, puro, puro Filho do New Iron Com a Zaya E a mãe é Vitória Vitória é filha de mastifa Inglês puro, da Sol Quem aí lembra da Sol? Fala nos comentários A mãe é avó dele No caso, materna É a Sol E o pai é o cartel Sol e o cartel Cartel é pai do El Patron Do Tiagão Sambu Rio A gente tirou a Vitória Da Vitória Jogamos no Brutus Budoga americano Puro Brutus Irmão de Ninhada Da Madame Jogamos no Brutus E tiramos esse gigante aí Esse cavalo Um cavalo de verdade Né, coi Oito meses Fala pra turma Fala pra turma Passa a ideia da dimensão Pra turma É top demais Um cavalo mesmo Um cavalo igual o cunhado É, coi Cunhado Cunhado Um cavalo Mas você é um cavalo Ou uma égua Não Mais ou menos Meio termo, né, coi Aí, rapaziada Tá muito bicho Tá na fase do espicha Vai ficar um troglodita Temos que filmar o Arthur, hein Tem que filmar o Arthur Pra mostrar pra galera, hein Tá grosso, tá vendo? Tá doido Então vou lá Vou lá filmar Vou lá no Peneta Pitcan E filmar o Arthur pra vocês Ele cresce Fica, né Pede lá Traz a irmã dele A preta Vai levar isso aí? Não, não Deixa eu Vem, vem Vem, vem Caraca Levou a galinha embora Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Vem A irmã dele preta, coi Traz lá pra galera ver Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Espanta ele Espanta ele aí, coi Espanta ele Espanta ele, coi Espanta ele Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Ele é na dele Ele não pede muito carinho Tá, velho É Fechadão, né É Nem gosta muito Que fica É, não gosta não Cara Fica meio fugindo Comigo Ah, joga pra cima Cachorro grande Mas completo Muito satura Correto Quero querer Bicho gigante Merle Só ir nesse cara aí Ó Oito, nove meses Eu vou confirmar pra vocês Evolução do Bento Aqui, Bento Aqui Aqui, ó Vem Ó Ó É Outro estilo cachorro Pra produzir aqueles Bully XXL Coloridão Né, tá Vem Produzir aqueles Bully XXL Coloridão Carvalho Carvalho Baixador É Ó Mas tem um cavalo Não parece nem um cachorro Né, velho Cachorro estilo gringa Um carinho nele Faz, faz Um XXL Estilo gringa Rapaziada Aí, Jó Aí Tem um metro e setenta e seis Hein Doentido Ah, bom carvalho Será que ele vai ficar maior que o Arthur? Tamanho Vai, acho que vai Porque o Arthur é muito grande também Arthur é um monstro também Mas, sei lá A gente segurou ele e duas irmãs dele Gineada A preta tá vindo ali Tem uma cinza Estão tudo na fase dos pichos Pessoal Feia Vem, vem Solta ela Solta ela Solta ela Pega a irmã deles lá Agora a prata Fala Vai pedir pra pegar outra irmã deles Vem, vem 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 Vem, Beto Vem Tem um monte de cachorro Joga a bola Joga a bola Olha a pantera Filho Olha a pantera Esse daí é É avalanche Avalanche Monstro O que foi avalanche? Eles não estão acostumados Vem aqui em cima Filho de budoga americano puro Como um estife Só um monte de soares que tem Só um monte de soares que tem Esquece Ó, ele tirou ela É Deu chego a palavra Ó É É Tá mostrando queimando ali Ele Botou moral É Maneca Pitmonche XXXXXL Bolizão XXXL Pegada gringa Ossatura Gigantescos Aqueles que vocês Vem lá no Na gringa Vai sair tudo aqui Rapaziada Vem, Nevada Vem Solta, solta, solta Já viu já Espanta pra cá Vem, Nevada Vem Vem, Nevada Aí, rapaziada Aí, a Lila Aqui Aí, os três irmãos De ninhada Avalanche Nevada E Bento Três cachorros Que ninguém tinha visto ainda Os cachorros Vão ficar guardudos Já Com certeza Eles espicharam Pra caramba Vai Vai Deve Vai Tieto Tieto Vai Dive uns comentários Rapaziada Que vocês acharam Desse cruzamento Brutos Budoga Americano Puro E Vitória Vitória é cartel e sol É pit monstro com Mastifo inglês puro Ficaram bem grandes Vamos lá, cara Pode levar ele logo Levar ele logo Coloridão lá Atualizando agora Vídeos constantes Vamos fazer vídeo direto, avim? Vamos Vou mostrar o Arthur Tem muito vídeo pra vocês Tem muita coisa que vocês nem sabem Vocês nem sabiam que tinha isso daqui Esses três aqui Nem você tava sabendo Leva o cavalo Leva o cavalo Leva o manga larga É um cavalo É um cavalo É um cavalo É um cavalo Valeu, bota Tamo junto É nóis Eu fui Valeu, Davi É nóis, galera Valeu É um cavalo É um cavalo E aí E aí E aí